Começa agora Cinco Minutos com Jesus, um programa da Hora Luterana. Fique conosco e aproveite estes momentos para pensar e refletir sobre a Palavra de Deus. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. 1 Reis 17, 13 e 14 Servindo a Deus, descansando Confie em Deus é um conselho que você já deve ter ouvido. Quando estamos em meio a um grande problema e tentamos enxergar o dia de amanhã e o futuro, nossa mente se agita. Então ouvimos, confie em Deus. Poderíamos definir esse confiar em Deus de várias maneiras. Nessa mensagem, queremos enfatizar um significado. John Payton, um tradutor da Bíblia, estava com dificuldades de traduzir a palavra crer para o povo nas Ilhas Novas Hébridas. Certo dia, junto com um nativo, ele caçou e apanhou um animal de razoável tamanho. Com grande esforço, eles levaram o animal até a tribo. Quando chegaram lá, soltaram a carga e se jogaram nas cadeiras da varanda. Ao fazerem isso, o nativo exclamou, Meu Deus, como é bom se estender aqui e descansar. Payton imediatamente pegou um papel e um lápis e anotou, Crer ou confiar é estender-se sobre Cristo e descansar. Quando as angústias e as preocupações atingirem o seu coração, confie em Jesus. Ou melhor, estenda-se sobre Cristo e descanse. Tudo o que Jesus realizou, seu sofrimento, sua morte e ressurreição, foi para que hoje nós justamente pudéssemos descansar em confiança. Com isso, realizamos duas coisas. Acalmando o nosso coração, demonstramos a nossa total confiança em Cristo e estaremos dando um testemunho para outras pessoas, mostrando que a palavra e as promessas feitas por Deus são absolutamente confiáveis. Nós estaremos servindo aos propósitos de Deus, mostrando essa confiança, estendendo-nos sobre Cristo e descansando, sabendo que, em Suas mãos, nós estamos inteiramente seguras. Nós, o dia de amanhã, o nosso futuro. Oremos. Que bom, Senhor, podermos confiar em Ti. Que consolo poder nos estender sobre Ti, querido Jesus, e descansarmos tranquilos quanto ao nosso futuro. Obrigado por isso. Amém. Como anda a sua vida e o seu relacionamento com Deus no dia a dia? Além de programas de rádio, a Hora Luterana produz materiais evangelísticos e literatura cristã para mostrar como Deus é importante em nossas vidas. Por isso, queremos oferecer a você um livro inteiramente grátis. Acompanhe a nossa dica de hoje. Você pode receber um exemplar grátis do livro O Estresse. Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 5097-7600 e peça o seu exemplar. Anote 0 operadora 11 5097-7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis. E aproveite para ler ou ouvir essa mensagem de hoje no site da Hora Luterana, horaluterana.org.br. Que Deus o abençoe em todos os seus caminhos. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. Acompanhe a nossa dica de hoje no site da Hora Luterana. O que é isso?